Olá, está começando mais uma edição do RTV Informa. Fernandinho Beiramar e outros 22 detentos foram transferidos do Presídio Federal de Mossoró. Beiramar foi levado para a penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, em uma operação sigilosa no último sábado. Pelo menos outros dois detentos também foram transferidos a Catanduvas. Os dois são do Acre e chegaram aqui em Mossoró, junto com Deipson Nascimento e Rogério Mendonça, que fugiram em 14 de fevereiro. O Rio Grande do Norte retomou o ano letivo ontem, em 586 escolas, distribuídas nos 167 municípios do estado, sendo a última rede estadual de ensino do Nordeste a iniciar as aulas do ano letivo de 2024. A Secretaria Estadual de Educação apontou que o atraso do calendário se deu em razão à greve dos professores realizada no ano passado. O Rio Grande do Norte foi atingido por 28.366 descargas atmosféricas entre 1º de janeiro e 29 de fevereiro deste ano. O número compilado pela COZERN, a partir de informações da plataforma Climatempo, representa uma redução de 27,94% em relação aos dois primeiros meses de 2023. As maiores incidências foram registradas em Apodi, Açú, Santana do Matos, Upanema e Mossoró, respectivamente. E essa foi mais uma edição do NTV Informa. Até mais!